Música Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo Que nem eu sempre falo aqui no estúdio Improviso Pessoal, eu estou indo ali em um dos postos de gasolina que eu mesmo modifiquei Para abastecer este veículo aqui Já já eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo neste último vídeo de 2017 Já que amanhã é segunda-feira, primeiro de janeiro Amanhã já é o primeiro dia do ano de 2018 Não dá tempo ainda, é lógico que eu grava este vídeo aqui Para apresentar mais algumas coisinhas para vocês E também falar das novidades que obviamente aconteceu antes de ontem para mim Ou seja, com relação ao webcam nova que eu comprei Para poder gravar as lives para vocês aí Entendeu? Um teclado novo que eu comprei Porque eu estava precisando de um teclado novo Deixa eu só abastecer aqui Melhor dizendo, já abasteci Porque eu agora pessoal, estou me direcionando Até um local onde eu vou Simplesmente transformar em uma agência dos correios Já que eu fiz essa van aqui, entendeu? Com a van das agências dos correios Eu vou mostrar para vocês pessoal Onde eu vou instalar, entendeu? A agência do correio aqui em Los Santos Então gente, segue aqui comigo Que eu estou me dirigindo para o local Para poder falar para vocês, tá? Agora gente Deixa eu falar para vocês aqui Eu comprei a webcam, entendeu? Inclusive quem passou as referências delas para mim Foi o Cristian do blog, entendeu? Reflexões Ou seja, ele tem um canal aqui no Youtube Com o nome de blog Reflexões O que faz o Cristian nesse blog? Simplesmente eles põem para fora Ou seja, toda aquela raiva que ele tem Com relação a políticos corruptos aqui no Brasil Ou seja, ele fala de política Ele fala de hipocrisia, entendeu? Dos brasileiros Ele fala da alienação que os brasileiros têm Entendeu? Enfim, cara O canal dele é ótico Se vocês querem saber pessoal Como é a minha forma de entender as coisas Como é a minha forma de pensar Com relação a política A hipocrisia e alienação Cara, vejam o canal aí do Cristian Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Deixa eu retornar aqui pessoal Porque eu acabei de passar pelo local Nossa, o que ele está pegando aqui gente? Ah, olha só Eu tinha encostado pessoal Em um dos carros de polícia lá atrás Aí apareceu uma estrelinha E como aqui é uma área que tem gangster da Grove Street O policia veio aqui tirar satisfação Porque eu encostei no carro de polícia dele E automaticamente os meus gangster Viu que o policia estava atrás de mim E já meteu bala, entendeu? No policia Olha só Que bacana Gente, no meu supermóvel Todas as gangues que existem Nesse jogo de GTA San Andreas Olha o policia aí gente Se eu troca as portas Troca as portas, filhos Porque o policia está querendo prender Olha só gente E já está levando chuva Olha lá gangster É seu Toma Que nem diz o meu sobrinho Cassio Toma Gente, olha só a música que está passando Espero eu não ganhar Um strike aqui Ou uma notificação que seja Por conta de autoria de outras pessoas No caso aqui A música que está passando É o do Nidina Aldinho Entendeu? Uma canção pra ela Cara, essa música é show de bola pra caramba É um rap muito bem feito aí E cantado por Nidina Aldinho Um dos mais feras do Brasil Com relação a rap ou hip hop seja Então gente, deixa eu descer aqui ó Pra mostrar pra vocês aqui Aonde eu vou instalar Ou seja, aonde eu vou colocar Agência de correios De correios aqui Tá? Vai ser aqui gente Eu tive uma ideia boa De colocar agência do correio Bem aqui Existe um outro local desse Lá em Las Venturas E eu vou mostrar o outro local Lá em Las Venturas Pra vocês verem Onde fica exatamente É, ou seja Um outro local semelhante A este daqui Vou mostrar pra vocês Onde vai ser Agência dos correios Lá em Las Venturas Tá? Se bem que tem dois locais Desse lá Vou mostrar os dois Para você ainda Neste vídeo aqui Tá? Então gente Atualmente tem aqui Algumas modificações aqui Como lojas americanas AliExpress Subway Caixa lotérica Vou manter algumas coisas aqui Tá pessoal? Vou manter Mas o principal É que o mod da agência dos correios Vai ficar bem aqui Viu gente? Vai ser aqui mesmo Que eu vou colocar Entendeu? Então eu vou fazer isso Nesse mês de janeiro aí De 2018 Pra vocês E vocês vão ver Que bacana que vai ficar Não é só isso Vou pegar o meu super mod Entendeu? Vou pegar o meu super mod E vou deixar estacionado aqui Gente A van Que é a Boxburg Essa daí Que eu vim Que eu vim dirigindo Tá? Vou deixar ela Estacionada pessoal Entendeu? Aqui é um local bom Pra mim deixar essa van estacionada Ok? Vou deixar ela estacionada Bem aqui Entendeu? Pra não ficar atrapalhando É lógico Que se eu estacionar ela aqui na rua Vai obviamente que bugar O tráfego de carros aqui Né? Então pra não bugar o tráfego de carros Ou seja O tráfego de carros Eu vou estacionar Ou seja No meu super mod Eu vou estacionar essa van Bem aqui Vou deixar uma aqui Para vocês E vocês Com certeza Vai baixar Esse mod dos correios Que vai ser bacana E só lembrando gente Que a qualquer instante Obviamente O meu GTA Saandas Poderá travar Por conta de alguma incompatibilidade De alguma modificação Minha com modificações De outras pessoas Só lembrando isso Então gente Vou fazer o seguinte Agora eu vou Me redirecionar Cara Eu agora vou fazer o seguinte Eu vou pegar um veículo Mais rápido Deixa eu pegar aquela moto lá Traz a moto aí Para aí Ó gente Eu pedi para ele parar Ele não parou Então eu dei uns disparos De tiro aqui Em vez dele correr com a moto Não Ele pulou E foi a pé mesmo Bom Em todo caso Está ótimo aqui para mim Certo Eu agora vou Me deslocar Daqui Entendeu pessoal Até Las Venturas Qual que é o meio Mais rápido De chegar a Las Venturas Vou mostrar para vocês Qual é agora Tá Então segue comigo aqui Tá Que eu vou mostrar para vocês Como chegar lá bem mais rápido Bom gente Eu acabei de ser Surpreendido aqui Por um carro de som Ou seja Aqueles carros de propaganda Bem barulhento Mas já foi embora Vamos seguir aqui Ok Então gente Para vocês chegar A Las Venturas Basta vocês pegar Essa rodovia aqui E seguir ela todinha Se vocês baixarem Aí o meu super mod Com certeza Vocês não vai ter Nenhum bloqueio Entendeu Impedindo de vocês A acessar a cidade De Las Venturas Mas também É aquela história Eu removi O bloqueio Ele está presente No meu super mod Ou seja Essa modificação De remoção No bloqueio Mas Olha só O que esse cara fez Cara Eu não vi Se ele deu a seta Para poder Entrar para a direita Eu não vi Então no caso Vamos fazer o seguinte Eu não vou ficar ali Dando um tiro Naquele louco Ou naquela louca Que seja Nem observei Quem estava dirigindo Por conta de que Senão o vídeo Vai ficar muito Enrolado Tá Normal O pessoal do trânsito Não dá essas fechadas Na gente aqui Agora vai aparecer Quatro estrelas Até onde eu me lembro É isso Tá A qualquer instante Vai aparecer Quatro estrelas Pronto Chegou Chegou Agora a partir de agora Ou seja Cara Me atrapalhei um pouquinho Agora Mas tudo bem A partir de agora De agora A polícia Não vai me dar sossego E eu estou Com um azar Muito grande A gasolina Da moto está acabando Mas tem um posto De gasolina Aqui Eu vou abastecer a moto Tá Enquanto isso A polícia Vai encher o meu saco Aqui Né Mas está tudo ok Gente Então no meu supermod É Cara O bloqueio vai estar Obviamente que Removido de lá Da rodovia Tá Só que Para vocês que vai Instalar a modificação Do meu supermod Versão 3.2 Ou 3.3 Não me lembro agora Para vocês que vão baixar ela Quando eu fizer o vídeo oficial Vamos fazer o seguinte pessoal Eu já vou deixar Na descrição do vídeo Antecipadamente aqui Entendeu Neste vídeo aqui Para finalizar o ano Com chave De ouro Entendeu A minha mais nova versão Do supermod Porém pessoal Se eu não disponibilizar o link Ainda é porque ainda falta Eu fazer alguns ajustes Tá ok Então vamos fazer assim Melhor dizendo A partir de Do dia 20 de janeiro Do dia 20 Pera aí Dia 20 não Tá muito longe Para vocês aí Tá A partir do dia 10 de janeiro O supermod Já vai estar disponível Para vocês aqui Dia 10 de janeiro Cara Me atrapalhou um pouco Agora mas tudo bem Esses dias todos Que vocês terão aí Por aguardar É tempo suficiente Que eu tenho Para finalizar O restante Das modificações Que estou fazendo No supermod Então acredito Então acredito eu pessoal Que até o dia 10 Eu já disponibilizei E o link Aqui na descrição De vídeo Para vocês Certinho Se não tiver Gente Por favor Entenda que Entenda que Provavelmente Eu não tenha Aqui gente Olha aqui Onde vai ser A nova A nova agência Dos correios Aqui em Las Venturas Tá Essa que vocês Viu aí do lado Tá Eu vou ali na frente Vou retornar Para vocês Verem Melhor Onde é que vai ser Essa agência Do correio Aqui em Las Venturas Lá em São Piero Pessoal Até onde eu me lembro Não tem Uma unidade Dessa daqui Entendeu Ou que nem aquela De Los Santos Lá em São Piero Não tem Mas se porventura Eu tiver que Bolar alguma coisa Lá em São Piero Farei isso Mas até então Gente A agência Dos correios Ficará aqui Certo Ficará aqui Uma delas Né E a outra Eu vou mostrar Para vocês Onde é que vai ficar Gente Tem um outro local Aqui Entendeu Em Las Venturas Que dá para mim Colocar também A polícia Vai enchendo O meu saco Mas tudo bem Aqui eles não me pegam Não Porque o garoto Aqui é malandro Dirige nessa Tranquilidade Todas Todas Enquanto as polícias Vem encher o meu saco Deixa eu entrar Nessa rua aqui Porque até onde eu me lembro Fica bem aqui próximo A outra modificação No qual eu vou adicionar A nova agência Dos correios Tá gente Cara Fica bem próximo aqui Deixa eu Nossa Abri Abri fundo aqui Ou empreender fuga Das polícias Se bem que eles vão encher O meu saco aqui O tempo inteiro Por conta dessas Quatro estrelinhas Então que eu falei Pessoal O bloqueio Foi removido Tá Foi removido Mas Quando vocês Quando vocês Ultrapassar Aquele local Lá que eu ultrapassei É lógico Com certeza A polícia vai encher O saco de vocês Mas só até Vocês Cara É assim Quando vocês Começam o jogo Ou seja O CJ Sai Sai do presídio E o governo Diz para o CJ Que ele não pode Sair da cidade De Los Santos Se ele sair Entendeu Da jurisdição Do governo Ou seja Da justiça Melhor dizendo Com certeza A polícia vai atrás É o que está acontecendo Aqui agora O CJ Não obedeceu A ordem judicial Saiu de Los Santos E por isso A polícia Está indo atrás dele É assim que funciona A lógica do jogo Ou a temática Do jogo Ou seja Eu me atrapalho Como sempre Mas tudo bem Né gente Cara Onde é que vai ser Ah Me lembrei Me lembrei É bem aqui Me lembrei Onde é que vai ser A próxima agência Dos Correios É bem aqui Próximo Deixa eu entrar Nessa rua aqui Se bem que nem é aqui Né gente Eu estou confundindo A rua Mas eu sei Que é bem por aqui Tá Deixa eu Pilotar essa moto E mostrar pra vocês Aonde que vai ser Entendeu E olha o helicóptero aí Meu sobrinho O Casso adora Esses helicópteros Da polícia Sobrevoando a área É Da cidade aqui Sempre que eu estou Dirigindo pela cidade Ou andando Pela cidade Ele escuta o barulho Do helicóptero E ele fala Tchinti Tchinti A polícia A polícia Helicóptero Cara Eu estou com saudade Do meu sobrinho Oh meu Deus do céu Eu expliquei pra vocês aí Entendeu O que está se passando Agora no momento Entendeu Com problemas Naquele problema Que eu falei pra vocês aí Da internação dele E por que O do por que O pai dele Dizer pra mim Que ele não vai ficar É Ó minha cara Me perdi Eu achava gente Que eu sabia onde era Será que eu vou ter que Sobrecoar Calma aí Calma aí seu polícia Eu estou caçando A outra unidade De correios Aqui Pra mostrar pro pessoal E vocês Fiquem enchendo o saco Gente Travou aqui Tá Vou retornar aqui E circular aqui Até achar Mas pra isso Eu vou ter que retornar No jogo Vamos lá Olha lá Olha ela aqui Gente É aqui que vai ficar Entendeu A outra agência Do correio Tá Ou seja Dos correios Beleza Vai ficar Bem nessa parte Aqui É Obviamente De Los Santos Los Santos não Las Venturas Genil É Las Venturas Um é Los Santos E o outro É Las Venturas Cara Nossa Eu perdi O controle da moto A moto foi direto Pra parede Pega Pega a moto Sai daí Agora Vaza Nossa Os caras estouraram Estouraram A moto É Estouraram o pneu Da minha moto Aqui E agora Eles me complicou E agora Gente O que que eu faço Ah já sei Tem uma oficina De restauração É Bem aqui próximo Tá Deixa eu me lembrar Onde é Sai da frente Ô doido Vaza Vaza Cadê a oficina Onde fica gente Me ferrei Nossa Que hora Que eu perder O controle da moto Me choquei Direto com o muro E a SWAT Tá atrás de mim também Agora lascou Ai 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 Não cai na água não Gente Eu vou pegar o carro Dá licença Dá licença Eu falei que eu vou pegar o carro Eu quero esse Sai fora Malu Anda Vaza daqui Vaza daqui Que eu tô terminando o ano Muito mal Tá Tô com a polícia De lascente Todinha atrás Aqui no CJ Tô com a SWAT Que tá bem atrás Eles vêm por terra Vêm por ar Ou seja Pelo céu E helicóptero Olha só gente A banda SWAT Ela ainda não está Comode do Improvédio De veículo De veículo Mas é lógico Que eu vou adicionar Então gente Eu vou passar lá De novo Pra vocês Dar mais uma Uma olhadinha Entendeu Onde vai ser Obviamente que As agências Dos correios Aqui de Las Venturas Tá Pessoal Deixa eu falar uma coisa Pra vocês aqui O meu jogo Travou E eu observei Uma coisa Que a luz Do meu processador Aqui Ou seja O indicador Power Do processador Cara Ele estava Todo no vermelho E já tem um tempo Que eu observo Que as vezes O meu computador Ele dá uma travadinha E quando eu olho A luz do processador Tá Todinho no vermelho Então cara Eu estou com um problema É bem possível Que o travamento Do meu GTA San Andreas Seja por conta Desses travamentos Que estão ocorrendo aí Ou seja Eu acho que é por conta Dessa luzinha vermelha Que quando ela fica vermelha Pessoal Cara Parece que o processador Tá sendo fritado Aqui Ou seja Parece que ele está Topando aqui No máximo Deixa eu trocar as portas Aqui Porque senão Esses policiais Vai me encher o saco Então vai ser aqui A nova agência Dos correios Aqui em Las Venturas Já fiquei parado Por muito tempo Agora deixa eu sair daqui Que lá é ver a polícia Lá é ver a polícia E a outra agência Vai ser Obviamente Olha Oh policial Pera aí Eu vou ensinar Você me cercar Tá Olha aí Certa aí Vai Certa aí Toma Toma aí Toma Dá licença Que agora vai explodir Ali Cadê Deixa eu mostrar A explosão Lá Aí a explosão Chegou a suar Deixa eu ir Enquanto não chegou E a bagunça Está continuando Gente Que pena Quando gravei Esse último vídeo Meu aqui Do ano Com meu sobrinho Cássio E estou gravando Entendeu Pessoal Da forma Em que eu expliquei Para vocês Anteriormente No outro vídeo Mas é que nem eu falei Espero ficar tudo bem E que ele possa Retornar a gravar Os vídeos Aqui com o Titi Já que o pai dele Sei lá O que é que deu Na cabeça do pai dele Cara Eu sou uma pessoa Que eu não ando muito Com as ideias No lugar Mas parece que meu irmão Não anda com as ideias No lugar também não Porque para dizer Que o meu sobrinho Não pode ficar aqui Mais comigo Não gente É cada coisa E a outra agência Pessoal Dos Correios É lógico Que será aqui Dá licença A polícia Está apresentando O meu futuro Mande aqui Vai ser bem aqui Gente A segunda Lá em Santo Piero Não vou mostrar Porque gente Eu tenho 99,9% De certeza Que não existe Entendeu Um local Não existe Um prédio Semelhante A este daqui Entendeu Lá em Santo Piero Mas se tiver Tá Se eu andar por lá E me recordar Que existe lá Farei um vídeo Mostrando para vocês Entendeu Aonde que fica E Obviamente Que Qual vai ser O outro prédio Ou o outro Nossa Olha só Meu Deus do céu Digitaram com a SWAT E os caras Fregou bala No carrinho Do CJ Aqui Seu polícia Dá licença Eu estou Fazendo um vídeo Aqui para o pessoal E vocês Fiquem de saco Pera aí Dá licença Dá licença Então gente É bacana Isso daqui A polícia Desse joguinho Do GTA San Andreas É muito mais Massa Do que a do GTA 5 Que esse povo Ele prega Em cima Da loucura É muito E eles E eles Querem parar O CJ A obrigação Deles É parar O CJ Eles recebem Ordem Para Ordem Para parar O CJ E é isso Que eles vão Fazer Gente Eu tive Cara com Um corte Com o semáculo Sei lá O que era Que era aquilo Mas É isso Gente Eu vou Obviamente Que Continuar Aqui a minha loucura Com esses polícias O que eu tinha Que falar Para vocês É isso Ah gente Outra coisa Com relação Ao que eu falei Para vocês Anteriormente Da câmera Da câmera não Da webcam Que eu comprei Da Logitech Onde eu vou Fazer lives Aqui no canal Entendeu Ao vivo Com vocês aí Cara Me atrapalhei Nessa explicação Agora Tá Janice Explica de novo Para eles Pessoal eu comprei A webcam Nova Indicada aí Que nem eu falei Anteriormente Pelo Christian Tá A Logitech Que eu comprei É a C270 Pera aí Deixa eu pausar O jogo aqui E mostrar ela Para vocês Tá Deixa eu pausar O jogo Mostrar ela Para vocês Aqui Se eu pegar O meu celular Porque não estou Gravando com ele Vou gravar agora E alguém acaba De entrar em contato Comigo no Facebook Bom Então gente Gravando aqui agora A Logitech É essa daqui E gente Olha a doideira Que eu aprontei Com a câmera Que eu ganhei Do grav Que eu ganhei De presente Entendeu Do meu fã E o cara Que diz Que gosta demais Aqui do meu canal Do meu conteúdo E eu vou E eu vou não Eu faço questão De falar o nome dele De novo E que é De novo Que é o Davi Balboa Davi Brigadão de novo E é que eu falei Para você Eu não vou vender A câmera E ela está sendo útil Para caramba Aqui para mim Valeu demais Davi E olha gente Eu peguei A webcam Antiga Certo E Obviamente Desparafusei Taque ela Desparafusei O suporte Dela Porque eu vi Que existia A possibilidade De eu acoplar Essa câmera Que eu ganhei Do Davi Em cima Desse suporte Que é da webcam Antiga O que eu fiz Para adaptar Perfeitamente Isso pessoal É lógico Que eu peguei O suporte Aí ele tinha É Cara Ele tinha Um Uma pontinha De plástico Aí No qual ele Firmava A cabecinha Aqui da Da webcam Antiga Como ela Era desparafusável E se não fosse Eu também Iria cortar Ela Para poder Fazer a adaptação Embora não Precisou Porque Deu tudo certo Aqui Ela encaixou Certinho Entendeu No buraquinho Aqui Onde a gente Obviamente Acopla a câmera Sob os tripés Tripés de câmera Para trabalho De Enfim De fotógrafo E Que que acontece Aí o que eu fiz Pessoal Sabe aquelas Cadeiras De Que tem Aqueles fios Que é chamado De fio De macarrão Aquelas cadeiras De fio De macarrão Eu cortei Um pedacinho E coloquei Sobre O plástico A pontazinha De plástico Do suporte E dessa forma Pessoal Ela encaixou Perfeitamente Aqui na câmera E agora E agora Ela pode gravar Olha só A doideira Que eu fiz Pessoal Vamos fazer o seguinte É Eu vou finalizar Aqui Tá Deixa eu colocar A câmera Aqui no É No suportezinho Aqui Para eu ficar De frente Segura a onda Aí pessoal Segura a onda Segura a onda Segura a onda Aí só um pouquinho Deixa eu só conectar O cabo de carregador Aqui Tá Vamos lá Pessoal Eu gravei um vídeo É Apresentando aí Ao box É Da câmera Entendeu Da Logitech Aí Juntamente Também Com o teclado Eu gravei um box Que ficou Com mais de Vinte e tantos Minutos Se vocês Quiserem Que eu poste Esse tipo Eu não estou querendo Postar um vídeo Aqui Mas se vocês Quiserem Que eu poste Um vídeo Então beleza Eu não vou Postar ele hoje Mas eu prometo A vocês Que a semana Que vem Já no mês Ou seja Ô meu toqueiro Atrapalha não Se bem que Raramente Alguém Tá me atrapalhando Aqui Os fardais Me deram Uma trégua Hoje Os carros De som Apareceu Só dois Até agora Normalmente Aparece mais Cara Mas assim Eu tô finalizando O ano aqui Um pouco Que bem Mentalmente Que nem vocês Estão vendo Nossa Eu coloquei A lâmpada Aqui Eu precisava Dela Bem aqui Pra clarear Um pouco O meu rosto Aqui Entendeu Pra vocês Obviamente Continuarem Vendo a minha Cara Isso Ela é bonita Pra vocês Obrigado Se não for Obrigado Então gente Olha É isso É as novidades Que eu tenho Pra vocês Aí Entendeu Já no mês De janeiro Entendeu Eu quero Resolver isso Pra vocês O mais Rápido Que possível Postar o vídeo Aqui Obviamente Que em primeira Mão No Daily Motion É aquilo Pessoal Só lembrando Que quando eu Gravar os vídeos A partir do mês De janeiro Eu vou Pra eles Primeiro No Daily Motion Aí eu vou Pegar Um trechozinho Do vídeo Vou colocar Aqui no Youtube Entendeu Avisando a vocês Que já tem um vídeo Lá no Daily Motion Então vocês Baixem o aplicativo Do Daily Motion Aí Entendeu É simples Pessoal É só baixar Através Do Google Play Store Digita aí Daily Motion Certo Vocês Pegam o e-mail De vocês Que vocês Usaram aqui No Youtube Entendeu E usa também Pra criar uma Contazinha aí No Daily Motion Pra vocês Poderem Dar o like Nos vídeos Da gente aí Se bem que Nos vídeos Do Daily Motion É Do Daily Motion Não aparece A mãozinha Indicando o like Tá Aparece Um coraçãozinho Pessoal Aparece Um coraçãozinho Vocês Clica nele Ele vai ficar Vermelho Ou rosa E dessa forma Vai estar Confirmando Que você Está realmente Me ajudando De alguma forma Dando os likes Aí Bom O like Indica Positivo Que a pessoa Gostou do vídeo Enfim O coraçãozinho Indica o que? Que você Amou o vídeo? Que você Adorou o vídeo? Então é isso Pessoal Marquem o coraçãozinho Indicando que você Amou o vídeo E adorou o vídeo Acredito eu Que a lógica É essa Já que eu Não entendo A lógica Da cabeça Das pessoas Mal custa Entender a lógica Que passa Dentro da minha Piorou Das pessoas Então Estou finalizando Estou finalizando Com chave De ouro Este É o último Vídeo Lamento Não ter Participado Nesse último Vídeo Com meu Sobrinho Cássio Mas está aí Gente Ele Com certeza Ele vai estar Aqui de volta Sim Basta O meu irmão Se acertar Comigo aqui Nessa palhaçada Que ele fez Ok Mas tudo bem Gente Eu não Eu estive muito Abatido com isso Por muitos dias Mas eu precisava Ficar sozinho Para me tentar Me colocar A cabeça No lugar Tentar firmar Entendeu Essa raiva toda Que ele passou Para mim Enfim Mas tudo bem Cara Eu garanto Para vocês Que Entendeu Que pelo menos Agora Eu estou Um pouquinho Só em paz Pelo menos Com essa Cara Não vou garantir Muita coisa não Porque depressão É uma coisa Complicada Tá Bom gente É isso O que eu tinha De falar Para vocês É isso daí Então sempre Que eu postar Um novo vídeo Estarei aqui No Youtube Dizendo para vocês O seguinte Gente Eu postei agora Um vídeo Entendeu Lá no Dailymotion Tá completinho Todinho Esse daqui É só um vídeo Para te avisar Que eu postei um vídeo Lá Já expliquei Para vocês Do porquê A gente não pode Continuar Aqui no Youtube Ou seja Nessa plataforma De comunista Onde eles Só exploram A gente Tá Eu já falei Para vocês Que em 2016 Com 2 milhões De visualizações Eu tirei 4 mil e 100 reais Com mais de 3 milhões É Com mais de Cara Me deu até uma raiva Agora de lembrar Da situação Que eu acabei Perdendo o controle De tudo Que eu iria falar Para vocês Mas tudo bem Então em 2016 Com 2 milhões De visualizações Eu consegui Tirar 4 mil e 100 Nesse ano De 2017 Com mais de 3 milhões De visualizações Eu só tirei 900 reais Então cara O Youtube Prejudicou Aqui Cara Mais de 80% De todos os canais Que existem Aqui no Youtube Todo mundo Se ferrou Na mão deles Entendeu Eles alegam Que Eles alegam Aí Que houve Entendeu Pessoal É Como é que eu falo Houve um boicote Das empresas Entendeu As empresas Estavam boicotando Entendeu A forma Que o Youtube Trabalha As empresas Eles alegam Que as empresas Estavam boicotando Isso quer dizer Que as empresas Pediam Para eles Remover As propagandas Os comercialzinhos E com isso A gente Como os vídeos Da gente Não tinha propaganda E nem comercialzinho A gente não Estava ganhando dinheiro Acredito eu Que isso é Uma pequena Mentirinha Para eles Pegarem O nosso dinheirinho De alguma forma Porque brasileiro É um bicho Desgraçado Alienado Hipócrita Que nem diz O Nando Moura Cerca de 90 O Nando Moura não Quem falou isso Foi o Luiz Miranda Que nem diz O Luiz Miranda Cerca de 90% Da população brasileira Ou é corrupto Ou são corruptores Ou seja Ou são pessoas Que aceitam corrupção Ou são pessoas Que corrompem as outras De um modo Geral Pessoas envolvidas Em corrupção Que nem diz Ele Que seja a pessoa Que gosta de Furar a fila Que seja uma pessoa Entendeu Que não dá o banco Para os idosos Pessoas novas Que não dão banco Para os idosos Enfim Entendeu Que chega lá no cais Entendeu E ela fala Camilinha dela Para arrumar Entendeu Um médico Na frente Das outras pessoas Enfim E por aí vai Não vou detalhar isso Para que o vídeo Não fique grande Então gente Para o vídeo Não ficar mais grande ainda Feliz ano novo Para vocês aí Tá E é isso cara Eu agora vou Obviamente Que tomar um banho Vou editar esse vídeo aqui Depois vou tomar um banho Vou deixar ele renderizando aqui Vou tomar um banho Vou ali tomar uma cerveja Ok Enquanto eu tomar cerveja Ele fica renderizando Quando ele terminar O processo de renderização Eu volto aqui em casa E deixo o vídeo Pando aqui para vocês Porque esse vídeo Sai hoje mesmo Tá gente Então ó Pessoal Para vocês Que me ajudam muito aí É Novamente Muito obrigado mesmo Tá Continue aí comigo É Nossa Me faltou um pouquinho Um pouquinho de ar Aqui agora Mas isso é porque Eu não achei Não tomei suco Não Cara Tô com meu estômago aqui Entendeu E depressão também Por conta de que Não chegou nada Dentro dele ainda Por conta de que Em relação a isso Está migrando Está migrando Obviamente Para o Eu sou mais um Que estou migrando Para lá Porque aqui no Youtube Não dá mais E está surgindo Pessoal Antes de finalizar o vídeo Uma nova plataforma Para concorrer Com o Youtube Chama-se Para ti Ela já está Em desenvolvimento Já Já tem uns anúncios Aí na internet Dele já Como é que vai funcionar E com certeza Vamos ter dois Concorrentes Entendeu Para bater de frente Com o Youtube Era isso que vocês Do Youtube Estavam querendo Né Quando essas Plataformas Crescerem Vocês do Youtube Ou seja Vocês da diretoria Do Youtube Vai ó Se fuder Você está fudendo Todo mundo Que tem canal Mas é lógico Que nós não é bobo não Já estamos migrando Para o Daily Mountain E quando a Paraty Estiver pronta A gente vai Para lá também Esse Youtube Aqui vai continuar Lixo como sempre Vai cair Vai Para quem disse Que o Youtube Nunca vai cair Está começando A aparecer As primeiras Especulações De que um dia O Youtube Vai morrer Gente Fui